A homenageada do dia aí família, tudo pra ela, 14 metros, domínio, vai voar. Isso aí, e aí velho, vai voar? E aí, vai voar? Vai ou não vai? Vai. Então tá bom. Vamos? Vamos? Aí ó, a dona de tudo, vai voar, 14 metros, turma domínio e meu parceiro Paulinho, certo? Vai voar, sua família no campo e vamos nessa. E o bico, lombadinha? Mostra o bico aí mano. Manda um salve, manda um salve pai. Certo. E aí, como é que é velho, vai voar? Vai voar. Isso aí. Família, vai voar, 14 metros, domínio aí ó, o parceiro Paulinho deu a maior força. Vamos nessa, certo? Vai pra cima, vai voar. E aí pai, vamos nessa? Vamos. Vamos lá. Cafézinho? Cafézinho, não faz nada não. Nada com nada, aqui é só, só bênçãos. E aí Marquinhos? Vambora Léo? E aí Lubãozinho? Vambora. Vai, vai Mateus. Ó meu filho, teimoso. Ó o Guimas. Ai Cadelo. Vambora. É voar, irmão. É voar, irmão. Não, não tem nada de caralho aí, mano. Tem que abrir a boca aí, pai. Tem que abrir a boca aí, pai. Tem que abrir a boca aí, ó. Paulinho. Obrigado, parceiro. Atenção. Atenção. Seu filho que tá segurando, Bê. Seu filhinho que tá segurando, lindo. Pode soltar, devagarinho, sem rasgar. Que lindo, meu Deus. Aí, minha família. Tá em pé, o bichão. Com maior orgulho aí, mano. Tá cheio o bicho. 14 metros. Turma Domini e Paulinho. Vamos nessa. Abaixa ele um pouquinho. Abaixa o curto. Não, não, não. Não, não, não. Levanta. Volta ele pra cima, pessoal. Vai voar, família. 14 metros da vovô. Vai. Vai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Certo? Os parceiros aqui dão a força Rodrigo da Cometa Do Rio Fez o projeto, molde Decoração de adereço Balão Tudo Fortaleceu 100% aí os parceiros do Rio de Janeiro Só tem a agradecer Aqui ó meus veinho Aqui é meus veinho Parabéns, tá muito bonito Aqui é meus veinho Vamos nessa Vai acontecer 14 metros Vira aí Vadinho Vira aí Vira do outro lado Pra mostrar Que bonito é Ela de óculos Aê Aí a bucha dele Já era Já fez vários Porra Cameraman Cameraman Não tá nem filmando Mas tá rodando Não? Aê meus parceiros Tá de brincadeira Olha ele aí ó Vai voar meus parceiros Que da hora A frofro vai voar hein Olha o famoso frofro aí Vambora Vambora Obrigado meus parceiros Isso aí ó Vai voar 14 metrão Fogo na bucha Vambora Cheguei tá filmando Vambora Vamos nessa Não pode desaparecer ali no buraco Deixa aí Deixa aí embora Deixa embora tio Deixa embora Boa sorte família Vamos nessa Olha quem é aqui A homenageada Oi Senta Olha seu balão Senta Vamos nessa família Vambora família Pessoal, vamos dar atenção no que o Gilmar vai falar aí, vamos devagarinho Aí vai voar Ô Thiago, você também pode controlar um pouco, Thiago Isso aí, Kevin Tá lindo, 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 lindo E aí, Kevin, dá um salve Vai voar aí, ó Não acredito, mano Tá saindo, segura, Kevin Só trava Perfeito, minha família Perfeito Tá perfeito Trava aí de lombada Olha que lindo Trava, trava, Kevin Coisa linda Segura, segura Segura, segura Segura um pouco Você é louco Você é louco Meu Deus do céu Obrigado, meu Deus Você é louco Tá maluco Ô, caralho Obrigado A foto, a foto, a foto A foto, a foto